Sejam muito bem-vindos, você está ouvindo Ruídos. Eu sou Flávio Rodrigues, estou aqui com meu amigo Todd Cavacama. Supimpa e ficha limpa. E o assunto hoje é educação musical, por isso está com a gente também nosso querido Sérgio Tuque. Tudo bom, Tuque? Tudo bom, tamo junto aí. E a gente vai continuar a nossa série sobre as diversas abordagens da educação musical e hoje o papo é sobre pedagogia Waldorf, uma pedagogia criada pelo austríaco Rudolf Steiner, que possui mais de mil escolas espalhadas pelo mundo e que é fundamentada nos princípios da antroposofia. Para falar desse assunto, além do Todd e do Tuque, também temos a participação aqui de três convidados que entendem muito do assunto. O primeiro deles é o Marcelo Petraglia, ele é doutor em psicologia social pelo Instituto de Psicologia da USP, mestre em biologia geral e aplicada pelo Instituto de Biosciências da Unesp e licenciado com habilitação em música pela Escola de Comunicações e Artes da USP. É o fundador e diretor do Instituto Ouvir Ativo e tem como propósito unir a música aos processos de desenvolvimento humano em suas diversas vertentes. É docente na pós-graduação de musicoterapia da Faculdade Santa Marcelina e docente e coordenador do Antropomúsico. Um prazer ter você aqui com a gente, Marcelo, tudo bom? Olá a todos, muito obrigado pelo convite, é gostoso estar aqui com vocês podendo conversar sobre esse tema da educação musical em geral, né, na verdade, e olhando o ponto de vista da pedagogia Valdo, Fê. Muito obrigado. Muito bom, a gente agradece. Está com a gente também a Helena Castro, ela é atriz, cantora, percussionista, compositora, arte educadora e foi aluna da Escola Valdov São Paulo. Formou-se bacharel em música nas Faculdades Integradas Cantareira em 2010 e é graduando no curso de licenciatura na mesma área. Atualmente é professora de música da Escola Valdov Veredas, em Campinas. Desde 2007 participa do grupo As Meninas do Conto, ministrando oficinas, compondo, fazendo preparação vocal de elenco e se apresentando em espetáculos como Por que o mar tanto chora, Poo, a casa do bichão e as velhas fiandeiras e narrações de histórias. Tudo bom, Helena? Olá a todos, bastante feliz e honrada com esse convite, bastante importante a gente poder falar disso, principalmente da Pedagogia Valdov, onde a música realmente tem um papel muito, muito importante dentro de toda a pedagogia das escolas. Obrigado, Helena. E apresentando agora o Fernando Pereira, que atua como professor de música desde 1996, tanto em Escola Valdov como em projetos sociais. Ele é formado em Pedagogia pela Unesp e pós-graduando em Ensino Metodológico da Música pela Uninter. Ele estudou violão erudito e MPB Jazz no Conservatório de Tatuí, onde teve seu primeiro contato com a educação musical, participando da primeira turma em musicalização infantil daquela entidade. A partir do contato com a Pedagogia Valdov, tomou como caminho essa vertente pedagógica, participando da turma 3 do curso Antropomúsica, formação musical pela ótica da antroposofia. Atualmente é professor de classe na Escola Valdov Vale Encantado, idealizador do Som, serviço de orientação musical e integrante do grupo Gamela Brasil. Tudo bom, Fernando? Olá, pessoal. Olá a todos. Muito bom estar com todo mundo aqui, né? Isso já é bacana falar de Pedagogia Valdov, ainda mais falando com música, né? Falando sobre música dentro da pedagogia. Muito obrigado pelo convite e vai ser um bate-papo bem bacana. Maravilha, a gente agradece. E a gente sempre costuma abrir o nosso papo aqui com uma pergunta que é capital, antes de falar de pedagogia, de técnicas, etc. Que é, o que é a criança para a Pedagogia Valdov? Então, gostaria de passar para os nossos convidados, cada um deixar a sua visão sobre isso. Começar com o Marcelo, vamos seguir a mesma ordem. Marcelo, por favor, primeiro, o que é a criança para a Pedagogia Valdov na sua visão? A criança, então, ela tem que ser vista como um universo de possibilidades, né? Para Pedagogia Valdov, acho que isso é um aspecto bem importante. Ninguém tem o direito de determinar o que o outro deve ser. E nesse sentido, ela se olha para a criança com uma pergunta, principalmente, né? Quem é você, né? E como é que eu posso te ajudar a você ser melhor e mais quem você é? Estamos todos procurando, acho que a gente procura isso até o fim da vida, né? Mas nesse momento isso é muito importante. Então, reconhecer que ela não está pronta e que ela vai amadurecer gradativamente e vai com isso também. E a gente tem que entender esse processo de amadurecimento para poder trazer, vamos falar assim, ajuda adequada em cada etapa dessa do desenvolvimento. Que é um descobrir contínuo, porque acho que o que eu falei primeiro é bem importante, quer dizer, a gente está sempre diante de uma incógnita, né? Incógnita no sentido de um mistério, vamos falar assim, acho que melhora a palavra, de quem é esse ser, né? E como eu posso ajudá-lo. Passando a bola agora para a Helena. Helena, e para você? Qual que é a sua visão? É bem interessante vocês começarem com essa pergunta, né? Porque a gente já se coloca nesse lugar de olhar para a criança ou pela criança. E acho que, complementando, o Marcelo falou muito bem, né? A criança é esse ser que está aberto ao mundo, né? E ele não faz isso sempre igual também. Acho que isso a pedagogia Waldorf, no meu entender, a criança, ela tem fases muito diferentes, né? De como ela vê o mundo, como ela se vê no mundo. Ela é um ser expressivo, né? E na expressão dela no mundo também ela se vê e vai se formando. E muito aberto a observar, ouvir, né? Essa observação como esse órgão do sentido que está aberto a tudo. Dentro da pedagogia Waldorf a gente cuida muito, né? Desse, o que está no entorno da criança. E acho que é bastante interessante, acho que a pedagogia Waldorf dá bastante esse subsídio de você olhar, não com o olhar adulto sobre a criança. Mas como a criança está vendo o mundo e abre essa possibilidade, então o que a gente traz para ela é alimento para cada fase que ela passa. E para você, Fernando, como é que você vê essa questão? O que é uma criança, né? É uma grandiosidade, é um ser grandioso que chega aqui com todo, como diz esse universo de possibilidades e como nós podemos contribuir para essa grandiosidade que chega ao mundo inconsciente. E como é que nós podemos ajudá-la pela sua liberdade, né? E amor e carinho. Como é que ela consegue, como é que nós podemos ajudá-la a se apropriar para que ela possa se tornar um ser pleno e livre. Assim, a gente tem esse costume nas escolas tradicionais, às vezes, de falar assim, o que essa criança vai ser quando crescer? Na verdade, ela já é, né? Ela já é um ser humano. E eu fiquei refletindo um pouco como a pedagogia Waldorf, e isso através da música também, como que ela vê a relação da espontaneidade. Eu estava lendo algum tempo atrás sobre isso e falando que uma das grandes metas da educação é fazer com que essa espontaneidade não se perca. A gente está vendo tanto na sociedade que essa apatia, essa coisa de você ficar muito padronizado, né? E ser tratado como uma grande massa, digamos assim. Então, como que a pedagogia Waldorf, com a música, ela vê essa espontaneidade? Tem dois, acho que, tipos de espontaneidade, né? Tem aquilo que a criança se revela no seu dia a dia, naquele ser que, dentro das limitações dela, tanto físicas, né? Como as que são impostas, ela consegue ser ela, né? E absorvendo também tudo que tem o entorno, né? E também existem esses momentos de espontaneidade, que é um vislumbre do porvir da criança. São momentos únicos, assim, sabe? De observação, mesmo que você olha aquela semente e você consegue vislumbrar algo de grandioso. Um jardim de infância, por exemplo, né? Você vê o quanto a criança pode ser livre, claro, dentro de algo, dentro de um grande abraço, dentro de um pequeno instrumento, ele pode ter toda a liberdade. Dentro do jardim de infância, ele tem, né? Mas a gente vê também essa necessidade de se ser, de sempre retornar a um ponto central. Então, ele mantém uma espontaneidade limitada e acessível e que ela consiga também ser livre dentro desse espaço. E ela sempre retorna, normalmente, a algum ponto. Porque na pedagogia, normalmente, é a jardineira, né? Ou na casa, a mãe, pai, ou quem quer que cuide, né? Às vezes tem pessoas que olham a pedagogia e veem, ah, não, mas ela é muito limitada, ela realmente não possibilita a espontaneidade. Mas esse limite que é colocado, ele permite que a criança se sinta segura para ser espontânea. Porque também essa coisa de liberar geral, a criança, ela fica sem referência para ela ser ela mesma. E aí ela vai ter que se apoiar em muitas outras coisas que não são ela mesma. E acho que isso é muito bonito, que a pedagogia Waldorf, ela tem um caminho, é um trilhar que possibilita tanto o adulto olhar para essas nuances muito sutis da criança, na espontaneidade dela. E também é uma espontaneidade que a gente não pode interferir, né? Esse cuidado, porque a gente acaba querendo direcionar algo. Ah, então se você fez isso, então a gente... E essa busca pela liberdade, né? Que a pedagogia Waldorf também traz isso como premissa, que é a educação para a liberdade. É muito difícil, porque a gente vem com esse olhar adulto, né? Então, o quanto a gente precisa ter essa liberdade interna, enquanto adultos, para permitir que a gente não direcione essa espontaneidade para algum lugar que a gente queira, né? E eu acho que o segredo é como isso pode vir a acontecer em cada momento. Eu acho que esse que é o grande ponto. Não é igual a criança pequena, da criança do início do ensino fundamental, da criança do final do ensino fundamental, do jovem no ensino médio. São situações diferentes e que precisam, portanto, de contextos diferentes para que esse ser genuíno, vamos falar assim, essa expressão genuína do ser, talvez eu possa usar essa expressão, possa se manifestar. Então, eu acho que o grande desafio do educador é reconhecer esses diferentes momentos e o que é pertinente a cada um deles. Ao mesmo tempo que tem esse desejo, na verdade, que esse ser genuíno possa se manifestar, ele tem que aprender também a se lapidar, principalmente pelo convívio social. Eu acho que é aqui que está a arte da coisa, né? Quer dizer, como é que eu posso ser genuinamente eu e, ao mesmo tempo, ser côncio, entender, começar a entender, pela vivência, não entender na cabeça, né? Mas pela prática, pela vivência, o convívio com os outros, o confronto com os materiais, o confronto com o mundo material. Por exemplo, as artes, elas prospiciam isso de forma muito legal, né? Você lidar, aprender a lidar com a madeira, lidar com a argila, lidar com as cores, lidar com os tons, por exemplo, lidar com o mundo sonoro. Tudo isso são confrontos que eu vou tendo e eu tenho que dialogar com esse mundo. E é nesse diálogo que eu acho que eu lapido, de certa forma, a minha espontaneidade, o meu ser, ele vai começar a aprender a ser quem ele é no mundo que se tem. Estamos falando, acho que, da individualidade, né? E nesse estar no mundo da individualidade. Muito bom, muito bom. Já deu pra ter uma ideia aqui que o nosso papo vai ser muito legal hoje. E eu aproveito pra lembrar que você que está nos ouvindo é muito bem-vindo pra participar das discussões nas nossas redes sociais, no Facebook, no Twitter, e agora também no Instagram, Ruidos Podcast, e também pelo site oficial ruidospodcast.com.br. Vamos agora mergulhar no mundo da pedagogia Waldorf e da antroposofia. Vamos começar, então, contextualizando historicamente essa abordagem pro nosso público. A Pedagogia Waldorf foi criada em 1919 pelo austríaco Rudolf Steiner, o fundador da antroposofia. E o Steiner, como qualquer outro filósofo, ele buscava as respostas para as perguntas mais fundamentais, né? Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Qual o sentido da vida, né? Mesmo com o avanço da ciência, essas perguntas continuavam sem respostas, que só eram contempladas na religiosidade e ou espiritualidade. Então, o Steiner passou a desenvolver seu pensamento filosófico unindo os dois mundos, o científico e o espiritual, que foi conhecido como ciência espiritual. Essa nova ciência, batizada de antroposofia, busca, como o nome sugere, uma sabedoria a respeito do homem. E é através dessa exploração que surgem práticas embasadas nesse entendimento que perduram até hoje, né? A agricultura biodinâmica, a medicina antroposófica, a pedagogia terapêutica, que trabalha com crianças e adolescentes que necessitam de cuidados especiais, e também o assunto de hoje, é claro, que é a pedagogia Waldorf. Passando a bola agora para os nossos convidados, essas ideias de ciência e espiritualidade, às vezes parecem muito abstratas, né? E até acabam, acredito eu, assustando algumas pessoas. Então, em linhas gerais, como a gente pode introduzir antroposofia para quem nunca teve contato com essa ideia antes, sem assustar? Como é que vocês costumam fazer? Eu tenho uma questão bastante, hoje, que para mim é muito premente, antes de começar a responder a tua pergunta, que é uma questão terminológica. Eu acho que a gente tem conceitos, e principalmente hoje no português, que às vezes dificultam enormemente tratar desse assunto. Você colocou um pouco a questão da espiritualidade e ciência como talvez dois âmbitos, né? Bom, eu acho que a gente tem que começar se referindo ao termo Geist, no alemão, que é a palavra espírito. E o Steiner, ele propôs uma Geist Wissenschaft, ou seja, uma ciência do espírito, que é diferente de uma ciência espiritual. Essa tradução de ciência espiritual, que inclusive não é só um problema do português, é um problema do inglês também, né? Na língua inglesa se traduziu dessa forma, no spiritual science, né? No meu entender, ele é um equívoco, porque Geist Wissenschaft, ciência do espírito, é simplesmente uma distinção da ciência da natureza. Natur Wissenschaft. Esse conceito de Geist Wissenschaft, hoje, se você vai na Alemanha, isso quer dizer simplesmente humanidades. Esse conceito de espírito, no alemão, ele tem a ver com tudo aquilo que são as nossas faculdades cognitivas, interiores, ou seja, um mundo que só pode ser investigado a partir de dentro, enquanto as ciências da natureza são aquelas ciências onde o objeto da ciência está no mundo. Então, eu acho que a minha compreensão de antroposofia, ela nasce nesse momento onde, sim, entender o ser humano, nas suas múltiplas dimensões, ou seja, é um caminho de conhecimento, mais do que qualquer coisa. É um método, é um caminho de conhecimento para se compreender o ser humano na sua multidimensionalidade, que, portanto, inclui a sua dimensão física, biológica, anímica, que é aquela dimensão onde você vai encontrar realidades autossustentadas. Vou dar um exemplo. A matemática é uma ciência do espírito. Por quê? Desculpa, ninguém viu um 4 andando por aí. Não existe. Quer dizer, eu começo, ou seja, quando eu penso matematicamente, eu estou numa atividade plenamente espiritual. Então, o que a matemática é? Ela é um sistema autossustentado que eu posso navegar por ele, eu posso investigá-lo. E, claro, eu estou usando a matemática aqui como um exemplo que eu acho que é bem apreensível, mas eu posso expandir isso para outras dimensões da realidade. Então, o limite disso, a gente não sabe. O limite do nosso mundo interior é absolutamente um mistério. E eu acho que o Steiner se propôs a integrar esse infinito interior com a diversidade, a riqueza, a multifacetação do mundo externo. E entender o ser humano, na verdade, como aquele palco que, por meio da sua consciência, pode integrar esses mundos em si. Então, quando eu penso em antroposofia, eu penso nesse lugar. Eu fiquei pensando, quando alguém pergunta para mim, né? E, assim, alguém que não fala, não, mas me fala, assim, principalmente mães, né? Eu estou numa idade também de filhos, idade escolar, e aí minhas amigas também têm idade, e aí eu fico tentando convencê-las a colocar. Não, você precisa colocar. E eu fui aluna, Waldorf, né? Então, eu tive muito a vivência. Fiquei pensando como que eu explico sem assustar, mas é muito difícil não assustar, né? É assustador. O ser humano é assustador. A gente está super se aprofundando nas ciências, né? E tem uma hora que bate lá, né? Até os grandes cientistas falam, mas e aí? Parece que está faltando alguma coisa, né? E o que o Steiner propõe é que isso seja, saudavelmente, possa andar junto. E a gente não precisa se separar, né? Se multilar. A imagem que eu tenho da antroposofia é assim, como que nós podemos ver esse ser grandioso que ao mesmo tempo é multidiverso e como que a antroposofia mergulha nisso, né? De uma forma, estudando o micro e o macro, mas não sendo uma polaridade. Acho que é por isso que essa questão de espiritual, espiritualidade, né? E ciência, ela não é uma polaridade mesmo. Na verdade, é um uno, mas que se revela tanto dentro de um micro, mas como se revela dentro de um macro. E eu posso olhar para esse ser, né? De uma maneira bem pensamental, bem material mesmo. Eu posso também tentar entender ela através da minha afetividade, dos meus sentimentos, da minha relação com ela. E posso vislumbrar esse ser nessa caminhada dele, nessa grande jornada dele fisicamente, como ele se manifesta. Pegando esse gancho, então, né? Eu queria perguntar para vocês também, o quão importante é, para o professor de música, Valdo, o conhecimento e o estudo contínuo desses princípios antroposóficos. Dá para dissociar uma coisa da outra ou não? É impossível fazer isso? Como é que vocês enxergam essa questão? A antroposofia, ela propõe algo que seja mais orgânico, né? No sentido de que as coisas fluem. Vejo muitas escolas onde o professor de música nunca teve nenhum acesso à linguagem da antroposofia, aos conceitos, ou mesmo à vivência, né? Claro que, se o professor de música conhece o olhar e esses limites e até essa visão para a espontaneidade, né? Trazendo essa questão que o Sérgio trouxe, esse olhar vai ser muito mais sensível. E talvez os encaminhamentos, para ele, sejam mais assertivos no caminho dele, da criança, né? Ou dessa sala, ou desse jovem, para a liberdade. Mas, eu conheço muitas escolas onde a música, quem dá o suporte antroposófico para o professor de música são os outros órgãos, né? Desse organismo. O professor de classe, ou a jardineira. E aí, no final, a gente vai aprendendo meio no caminho, né? Se você não se fundamentou, você vai ficar um pouco boiando. Mas as vivências, e a música, ela se dá muito pelas vivências, né? Menos pelo conceito e mais pelas vivências, elas acontecem. E isso, quando eu tenho um professor de classe, um tutor ou outro, um grupo de professores que sustenta, isso se dá de uma forma tranquila. Eu vou falar, eu mesmo, quando eu comecei da aula, quer dizer, eu ainda era estudante na faculdade, né? de música. Apesar de ter sido aluno Waldorf, eu nunca tive, eu não tinha uma formação específica, né? E a gente vai meio aprendendo conforme se caminha. Acho que tem certos professores que, por serem da área de música, especificamente, que por si só, já tem, carrega em si uma abordagem específica, diferenciada, vou falar assim, dando o olhar para o ser humano e para a coisa e tal. E às vezes, se habituar a certas ideias e jargões antroposóficos, às vezes, piora as coisas mais do que melhora. Uma das coisas que a gente realmente tem que superar é esse jargão antroposófico, né? Porque acho que ele cria muitas barreiras, né? E a gente tem que conseguir falar e se comunicar e expressar as ideias pelas ideias para qualquer pessoa, né? Então, mas assim, claro que se essa pessoa se interessa, ela sente um vínculo com essa maneira de olhar para a criança, de olhar o desenvolvimento humano e tal, e ela vai se apropriando da ideia, central por trás disso tudo. Acho que, por exemplo, tem uma ideia na educação musical, que não é só da educação musical, é toda a pedagogia do Steiner, ela se baseia num processo que a gente pode chamar uma teoria da recapitulação. É o ser humano individual refaz, no seu desenvolvimento individual, os passos da humanidade. Qualquer pessoa, se você explica mais ou menos qualquer ideia, qualquer pessoa entende isso, né? Então, e o que é esse desenvolvimento, né? É do simples para o complexo. Então, eu acho que tem certas ideias centrais, né? Essa é uma delas que eu estou colocando, né? Que eu acho que podem ajudar muito qualquer pessoa que chegue num momento na Escola Valde começar a se orientar e se desenvolver. E na medida que ela vai ganhando conhecimento das ideias, outras ideias, ela vai se apropriando de uma visão de mundo que tem que atuar, eu acho que, de uma forma espontânea. Eu não posso ser um seguidor de manual. Acho que isso é a pior coisa que tem. A última coisa que o Steiner queria era isso. Ele criou esse conceito de uma escola livre. Esse livre está no professor em primeiro lugar, aqui no caso. É a liberdade do professor tomar a decisão diante da situação que ele encontra, que pode ser muito variada e, portanto, não se espera uma decisão padronizada. É a decisão do que é o melhor para aquela criança. Não é o que é melhor para mim, não é o que é melhor para os pais, não é o que é melhor para o Estado, mas o que é melhor para essa criança. O que é que essa criança precisa e como eu posso atender a essa necessidade, reconhecer essa necessidade em liberdade e poder atuar com isso. E todo o conhecimento que a gente adquire, seja do Steiner, seja de outras correntes de pensamento, outros autores, tudo isso contribui para nós nos tornarmos pessoas mais aptas, melhores, para poder estar diante dessa criança e dar uma resposta nesse sentido responsável. Tive a oportunidade de fazer um curso com o Marcelo alguns anos atrás e eu lembro que você falou que o professor primeiramente é um criador, ele também é um artista e você até brincou assim, se ele está dando aula com uma pedra e um pedaço de vareta, mas ele sabe por quê, ele sabe o que ele quer atingir com aquilo, é bem colocando essa visão de não seguir um manual, ele sabe, o professor sabe, o professor sente o que aquela criança precisa, ele está dando aula certo, digamos assim, porque é isso, a visão principal é olhar para a criança. Porque eu acho que o que faz ser pedagogia Valdorf não é o que você faz, mas é por que você faz, para quem você faz, quando você faz, e quanto mais você se fundamenta para entender isso a partir realmente de uma imagem ampliada do ser humano, eu acho que você está no bom caminho, cada situação é única, não tem como querer encaixotar isso assim. Na verdade, eu acho que nós, professores de música, isso apropriamos de várias vertentes pedagógicas, de práticas pedagógicas, e a partir do momento que a gente começa a olhar para esse ser, eu gosto muito de fazer sempre três perguntas, por que eu estou fazendo isso, por que eu vou fazer aquilo, para que e como eu apresento para aquele ser. Então, eu uso, acho que de elementos da antroposofia para trazer todas as minhas vivências que eu já tive, musicais, e também deixando um espaço aberto para que se revele aquilo que vem das tê-lis, desses seres. Bom, agora que pegando o gancho até que a gente falou desse pensamento do simples para o complexo, eu queria esmiuçar um pouquinho mais esse pensamento, falando das fases, dos setênios, essa divisão de sete em sete anos. É claro que aqui a gente vai falar só da superfície, porque é um assunto bem amplo para a gente tratar, mas eu queria que vocês falassem como que a gente pensa a música em cada uma dessas fases da criança. Então, começando pelo primeiro setênio, do zero a sete anos. O que eu vejo é que esse primeiro setênio é uma questão de proteção. Nós estamos protegendo as crianças e dentro dessa proteção ela poder se desenvolver, ela ter relacionamentos com a música. Quando a criança está com a mãe dela, ela está lá no útero, bem gostosinha, bem quentinha, ouvindo tudo aquilo que está acontecendo. E a partir do momento que nasce, essa proteção, esse invólucro, essa grande membrana desfaz. Ela é física, a criança nasceu e eu acho que surge uma outra membrana. E dentro disso, como que a gente pode trazer algo saudável? O grande trabalho, eu acho, da educação musical dentro do âmbito Waldorf é esse, como que pode alimentar a criança e proteger também ao mesmo tempo. A quantidade de fenômenos que estão acontecendo, de processos para formar o corpo físico da criança é muito grande. E qualquer coisa que a gente traga que interfira nisso de alguma forma, uma forma de trauma fora do contexto, que a criança vai perder um pouco da energia dela para ter que lidar ou digerir isso que está vindo de fora, vai interferir na sua formação desse corpo físico que vai desenvolvendo os seus órgãos quando estiverem maduros na idade adulta. Então, esse primeiro setênio a gente olha como uma base para a criança quando ela estiver completamente desenvolvida. Então, ele é muito, muito importante e realmente a gente não agredir que tem a ver com essa proteção que o Fernando está falando. A gente precisa dar para a criança uma papinha. A gente não traz um banquete com carnes gordurosas nesse momento para a criança, uma criança que está em desenvolvimento. A gente vai trazendo coisas que ela consiga ir percebendo aos poucos, desenvolvendo o paladar, desenvolvendo essa percepção aos poucos, porque uma coisa muito forte pode interferir muito no processo de desenvolvimento dela. Então, eu não vou trazer uma música já cheia de instrumentos. Não, é o que é primordial. Isso eu vou desenvolvendo aos poucos. É como se eu fosse formando esse órgão sensorial do ouvir com essas sutilezas. Então, agora são realmente coisas muito tranquilas dentro da música. Primeiro, para mim, é muito forte essa imagem de que educação é auto-educação. A gente cria oportunidades para que cada um faça o seu processo de desenvolvimento. E na educação infantil isso é muito forte. Eu crio ambientes. Para mim, a educação infantil eu chamaria literalmente de uma educação ambiental. Não no sentido de que é assim, aprender a lidar com o meio ambiente. Isso tudo bem. Mas estou usando o conceito agora de educação ambiental no sentido de que eu crio um ambiente, um contexto adequado, protetor, saudável, para que aquela criança possa se desenvolver. E a melhor nutrição agora pensando na educação musical, eu acho que é assim, é o mais simples que a gente tem. É o canto. E o canto simples, o canto bem afinado, onde os contornos são todos suaves. Isso é a papinha. Eu crio o ambiente onde aquela criança, por imitação, vai fazer o seu caminho de desenvolvimento. Da musicalidade que é inata. Acho que esse é um outro conceito importante. A gente reconhece que existe uma musicalidade que ela é atributo humano. Todo ser humano tem. Por ser ser humano, ela tem isso. Estou trabalhando bastante com essa ideia do homo músicos, que tem essa forte imagem de essa musicalidade essencial do ser humano. E que, claro, ela precisa do ambiente para se desenvolver. Isso vai acontecer dessa forma indireta no primeiro setembro. O que a gente faz de música em volta dela é que vai ser educação musical. E que ela vai imitar na medida que ela vai se conectando com isso. E o ambiente, o que a gente está chamando de ambiente, é que vai mudando. E a relação desse indivíduo com o ambiente é que vai mudando. Porque no segundo setembro ela deixa de ser predominantemente uma educação indireta e passa a ser uma educação, em muitos casos, direta. Eu vou ensinar você agora a cantar. Vamos agora a classe. Vamos agora a cantar. Aprender. Vamos aprender essa canção. Isso faz parte. E isso faz parte e é desejável e é bom para a criança. Porque eu vou começar a dar... Na verdade, aqui entra a questão do currículo e a questão do repertório. Eu vou fazer escolhas. E fazer escolhas não é fácil. E aqui entra, principalmente para o professor de música, uma coisa que eu acho que é fundamental, é a capacidade que ele tem, além de entender a criança, entender a música. Entender o que são os elementos musicais, melódicas, rítmicas, harmônicas, de instrumentos. Quanto mais ele conseguir desenvolver uma visão fenomenológica desses elementos, melhor, mais condições ele vai ter de escolher a coisa certa na hora certa para cada caso. E a escolha é ele que faz. Eu falo assim, perceber é tornar-se. Você pode pensar dessa forma, né? E fazer a coisa, você se torna ela mais ainda. Uma coisa é ouvir uma música, outra coisa é cantar uma música. No momento que eu canto uma música, de fato, eu me moldo por aquilo. Então, eu estou desenvolvendo com boas escolhas, boas formas de sentir, de pensar, de agir. E claro que passa por essa educação realmente muito mais dirigida. Por quê? Porque tudo isso vai ajudar a estruturar essa musicalidade. E ao estruturar essa musicalidade, na verdade, você está desenvolvendo a pessoa. E quando você chegar depois no ensino médio, você já deixa de ter esse papel. Você é muito mais um aconselhador, né? Esse caminho da musicalidade tem que ser apropriado pelo próprio jovem. E ele vai fazer essas experiências. Ó, vou tentar ser assim. Deu certo? Não deu. E eu ajudo. Eu estou lá assim, né? É diferente, é um outro posicionamento. Como ajudar o jovem a encontrar quem ele é por meio da música? A gente não forma uma criança autônoma se os professores não forem autônomos. E quando a gente traz aquela questão de que a escola são aquelas pessoas, a escola só vai ser autônoma quando aquelas pessoas forem autônomas, né? Até trazendo, assim, uma questão mais prática mesmo. Como que a pedagogia Baldrop atua, já falando do ensino fundamental, como que é na prática? Por exemplo, como que a leitura musical entra nessa questão? Como que a questão da composição, né? Da criança criar é mais uma grande curiosidade mesmo. Do mesmo maneira que a criança, né? Está aprendendo por imitação nesse primeiro setênio, ela continua assim ainda também. Não é que ela rompe, acho que, com isso. Ela continua, mas você vai tendo que dar outros elementos, né? Ela já comeu muita papinha, agora ela está precisando se alimentar de elementos mais sólidos, né? Então, a gente vai trazendo isso junto um pouco ainda com aquela papinha. Tudo aquilo que ela construiu no primeiro setênio, né? A partir desse segundo setênio, né? Nasce novas forças nela e ela tem que se apropriar disso, né? Então, sim, o professor traz elementos, né? De ensino de música mesmo. Vai lá, ela está lá pequenininha, começa a desenvolver os dedinhos tocando flauta, né? E dentro desse limite, ela também pode ter a liberdade de construir durante esse processo, né? Sim, a criança vai aprendendo a ler as notas musicais, vai saber fazer leitura, mas também, ao mesmo tempo, né? Ela tem oportunidades e possibilidades de criar, de trazer elementos, né? Como a criança, nesse primeiro ano e segundo ano, ainda continua aprendendo muito, muito mesmo por imagens, né? Ela pode criar em cima dessas imagens. Mas, ao mesmo tempo, o professor está dando subsítios para que ela possa criar. A função, acho que, do professor deve ser esse desenvolvimento de capacidades e dentro desse desenvolvimento de capacidades, né? Ela está inserida, né? Numa sociedade. A gente vai se desprendendo lá desse canto primordial que o Marcelo trouxe, né? Que é essa papinha do ambiente da quinta, do canto, do cânteli, que é essa lira também que é primordial, né? Que acontece lá na música antiga, né? É instrumento que acompanha o canto, que ele dá esse suporte e aí depois a gente vai indo para uma estrutura mais harmônica, né? Que vai começando a complexificar. E aí a gente vai entrando, então, na harmonia. E o ritmo, a gente está no Brasil, né? E eu, imagina, sou uma estudiosa e vivenciei muito até hoje a percussão, né? A gente tem muitos timbres, muitos recursos, né? E isso é muito caro, acho que, para o brasileiro, né? Então, a gente lança a mão e isso realmente traz muito as crianças, né? Para junto. E até como a gente inclui o ritmo, né? Para chegar lá no ensino médio e isso poder ser vivenciado bem fortemente. Agora, já com essa visão, né? Da melodia, harmonia, ritmo, tudo. Enfim, é um pouco esse o panorama, né? Mais ou menos o que a gente faz. Agora, eu queria fazer um pouco mais essa abordagem para a nossa realidade, né? Como a gente já falou, Edgar Valdorf foi criada em 19 na Alemanha, né? Ou seja, uma abordagem foi criada para atender as necessidades de um tempo e de uma sociedade. Agora, pensando no contexto atual brasileiro, né? A Helena até tratou um pouquinho já disso, né? Como é que a gente pode aplicar ela, né? Respeitar os conceitos dela e, ao mesmo tempo, reconhecer que a gente vive numa realidade diferente, né? Daquela de 100 anos atrás, né? Então, até citou, né? A questão do canto, do violino, são instrumentos que são distantes da realidade brasileira, né? E, muitas vezes, o instrumento percussivo, até como a Helena falou, né? Que tem a ver com a nossa identidade, com a nossa matriz africana, algumas pessoas acham que tem que ficar de fora. Então, eu queria que vocês aprofundassem mais até sobre essa questão. Antes de sermos brasileiros, somos seres humanos, habitantes do planeta Terra. Estamos num momento histórico que é da humanidade. Então, isso, para mim, vem em primeiro plano. Então, as culturas, elas têm um papel, quer dizer, eu não posso simplesmente negar que eu sou fruto dos egípcios, por exemplo. Eu carrego os egípcios em mim. Assim como eu carrego os hindus, eu carrego povos da África, eu carrego tudo isso dentro de mim. Então, eu acho que ter o devido à compreensão dessa trama tão complexa, a criança, justamente por aquilo, talvez, que eu falei no começo, como a gente não sabe bem qual o destino dela, o que ela está buscando nessa vida, né? A necessidade da diversidade, ela é importante. Como é que eu posso oferecer essa diversidade para que ela possa, aos poucos, ir fazendo as escolhas dela? Para mim, o importante é o porquê eu faço, quando eu faço, para quem eu faço. E aí, eu vou encontrar o que é certo em cada lugar, em cada situação. E eu acho que o Steiner, ele nunca pensou em fazer uma escola que fosse uma franquia, ou seja, que você tivesse lá uma padronização e agora isso começa a ser replicado. Parece que logo depois que surgiu a primeira escola em Stuttgart, ele foi convidado para ajudar a fundar uma escola na Suíça. E parece que lá ele falou coisas totalmente diferentes. Eu entendo, eu acho que é coerente, absolutamente coerente com o pensamento dele, com a proposta dele. Então, só que a gente ficou com esse modelo, na verdade, né? Então, eu acho que hoje a gente tem que ter assim, o respeito por tudo que foi construído, eu acho que, sem dúvida, a gente aprende, somos muito gratos a tudo isso que foi construído, mas a gente, e a gente tem que saber ponderar isso com toda a necessidade do momento, de cada lugar, de cada contexto e poder achar o nosso caminho. Isso vale para a música, mas vale para qualquer coisa. Onde que mais se fundam a Escola Oswaldo hoje? Na China. Se você pensa, ah, não, mas a Escola Oswaldo é cristã. Se você parte desse pressuposto, põe Madonas lá na parede e comemora Páscoa, Natal, São João, São Micael, né? O que você vai fazer com isso na China? Então, a China não pode ter Escola Oswaldo? Não pode fazer Pedagogia Oswaldo? E o nosso desafio é se conectar com as ideias essenciais, porque a gente é muito tomado pelas aparências, pela superfície, pelo primeiro plano da coisa. E nós temos uma dificuldade e não falo que é fácil fazer isso, mas o desafio é ir lá entender a essência da coisa e se apropriar dela enquanto indivíduo. E aí você vai para qualquer lugar. Se você tem, você vai para qualquer lugar. E aí você pode fazer Pedagogia Oswaldo. Sim. No Congresso de 2006, eu acho, a gente viu uma escola de samba tocando, né? Ninguém imaginava que pudesse acontecer dentro de uma escola Oswaldo, né? Bandas de rock tocando dentro de uma festa de São João. E ao mesmo tempo, né? Abre-se uma discussão, acho que muito saudável para isso, para a gente buscar saber qual é a essência daquele momento, por que que é aquilo, por que que acontece determinada festa e aí o quão significativo ela pode ser para as crianças. Bom, eu sou uma apaixonada pelas culturas brasileiras, mas um pouco tentando responder o que o Marcelo traz sobre a questão do que é a essência da Escola Waldorf. Eu acho que a essência dela é buscar a essência. É uma busca e eu acho que nós como artistas, arte-educadores, enfim, a gente olha, né, para cada obra dessa forma. A gente vai tentando encontrar essa essência de cada coisinha que a gente põe. E aí também isso que o Fernando trouxe do como, para quê, por quê, quando, né, que horas isso entra, tal. Então, se eu vou olhar para um ritmo, é engraçado que às vezes, ai, nossa, trouxe ritmo para o terceiro ano, muito. Aí você vai olhar para esse ritmo, se aprofundar nele, você vê que ele tem nele mesmo quase uma melodia. E aí ele tem uma questão de tensão e relaxamento no próprio ritmo. E aí você vê que tem uma contraposição de três contra dois, né, eles convivem no mesmo ritmo. Você fala, mas isso é super terceiro ano que está vivendo esse conflito, né, do Rubicão, que a gente fala isso. A criança vai poder se expressar nesse ritmo, mas a gente tem que olhar a essência daquela sala, a essência daquelas crianças, a essência do que você está trazendo. Acho que isso é bem importante. Bom, estamos chegando infelizmente ao final desse nosso papo, muito rico, muita coisa bacana aqui, aprendi demais com vocês. Obrigado pela aula aqui, por esse bate-papo, foi uma oportunidade assim, muito gratificante, tenho certeza que para mim, para quem está ouvindo a gente. Então, vou passar aí a bola para vocês, deixarem suas considerações finais, começando pelo Marcelo mais uma vez. Muito obrigado a Helena, o Fernando, o Otávio, o Tuque, o Flávio, por essa oportunidade. E tem lá meu site, o Vira Ativo, que é onde eu tenho divulgado um pouco o que eu tenho produzido e o que eu estou fazendo. Muito obrigado pela escuta. Helena, passa a bola para você agora, suas considerações. Foi muito gostoso poder trocar, a gente repensa muitas coisas mesmo como o Marcelo disse e aprende sempre. Acho que isso é uma coisa que a gente carrega da antroposofia o tempo todo. Nunca está fechado, a gente está sempre aprendendo. Também estou fazendo um projeto de vídeo e música para crianças, pensando assim nessa era que a gente está, que é um canal no YouTube que se chama Atawara e vídeos e músicas para crianças. Eu faço parte do elenco e faço parte também da criação. essa é a contribuição que eu deixo. Se quiserem visitar, nós ficaremos muito felizes. E agora, Fernando, suas considerações finais, por favor. É uma gratidão, muito bom poder, como passou rápido o tempo, porque é um tema muito que todos nós adoramos e é um tema que faz refletir mesmo, até validar ou revalidar algumas coisas que a gente pensa. Então, depois a gente vai levar isso para o sono e provavelmente vão surgir coisas muito boas disso. Muito obrigado aos três, brigadíssimo mesmo. Agradecemos também o Tuque aqui, que ajudou a gente bastante nessas provocações. Aprendi muito mesmo, porque a minha grande expectativa hoje era de vir como um grande aprendiz mesmo. Então, agradeço mesmo, muito obrigado. Muito obrigado, valeu. Se você quer continuar esse papo com a gente, você pode mandar um e-mail. Qual que é o e-mail, Todd? ruidospodcast.com.br Também estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter e agora no Instagram também. E temos o site oficial, qual que é, Todd? ruidospodcast.com.br Maravilha. Muito obrigado a você que nos ouviu até agora. Um grande abraço e valeu. Até mais. Falou!